Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre prescrição de exercício físico e limiar de lactato na prática. Como que nós utilizamos essa informação de limiar e as faixas relacionadas às metodologias de treinamento. Pessoal, hoje nós sabemos que existem diversos tipos de treinamento, diversos métodos de treinamento. Então, nós podemos utilizar o limiar de lactato para melhor prescrever o exercício físico. Dentre eles, nós temos o Sprint Interval Training, que vocês estão vendo aí na tela. O que é o Sprint Interval Training, que é o SEAT? É uma metodologia de treino intervalado que visa que o indivíduo treine na sua capacidade máxima ou acima disso de realização de trabalho. Então, é um método extremamente extenuante e deve ser realizado por indivíduos avançados ou em alguns momentos específicos na periodização. Que é nada mais do que um método intervalado, assim como intervalado intensivo e intervalado extensivo. Então, vejam bem que, dependendo do tipo de método intervalado, eu utilizo faixas diferentes de limiar de lactato. Se eu quero trabalhar um intervalado intensivo, eu tenho que, pelo menos, segundo a literatura, utilizar 110% do limiar de lactato. Enquanto que o extensivo, eu utilizo a velocidade de limiar, que é o 100%, até 110% do limiar de lactato. Justamente pelas diferenças entre volume e intensidade que esses dois métodos possuem. Os métodos contínuos, eu utilizo faixas de limiar abaixo do 100% ou, no máximo, até 100%, como é o caso do contínuo intenso, onde eu utilizo as faixas entre 90% e 100% do limiar de lactato. Já o contínuo moderado, a faixa fica entre 80% e 90%. O contínuo leve e muito leve, nós utilizamos como estratégias de treinos regenerativos, porque trabalham com estímulos até, no máximo, 80% do limiar de lactato, no caso do leve, e até 70% no caso do muito leve. Então, vejam como que nós utilizamos os métodos relacionados ao limiar de lactato. As variáveis de controle e prescrição de treinamento estão vinculadas. Se você quer saber mais sobre métodos de treinamento, tanto intervalado quanto contínuo, e saber a relação das variáveis, tem vídeos no meu canal, vai aparecer aqui em cima para vocês, para que vocês possam saber como funcionam esses métodos e como melhor prescrever de acordo com a individualidade biológica. Eu separei para vocês, galera, um exemplo prático, para nós raciocinarmos como funciona, de fato, a prescrição do exercício, relacionando um exemplo aí, como, por exemplo, um indivíduo que fez um teste, um teste de concone, beleza? Então, pense o seguinte, olha só, um homem de 25 anos de idade, que já praticou exercícios físicos, ficou um tempo fora, está voltando à prática, então ele volta a ser iniciante, realizou o teste de concone. Quer saber o que é teste de concone, pessoal? Acesse aqui em cima, vai aparecer daqui a pouquinho aí, o que é o teste de concone e como você utiliza essas informações para prescrever o exercício. Pois bem, e ao realizar esse teste até a fadiga, até a exaustão, o indivíduo que foi submetido ao teste chegou na velocidade de 15 km por hora, beleza? Então, é o seguinte, você vai utilizar algumas estratégias para poder identificar aonde está o limiar. Você pode fazer uma estimativa, como, por exemplo, 70% a 90% do VO2. Se o indivíduo chegou até 15 km por hora, este aqui é o seu VO2, só que está na velocidade. Então, esta é a velocidade de VO2, que nós chamamos de VVO2, beleza? Então, você pode fazer uma estimativa entre 70% e 90% desse valor. Ou, que eu sugiro, você fazer uma análise dos dados pelo método DMAX. Galera, eu tenho uma playlist completa de método DMAX, com seis vídeos que eu explico como fazer esse método, interpretar esse método e ainda utilizar o Excel. E aí, você consegue utilizar um programa barato, um programa fácil e ainda deixar sua prescrição top. Então, olha só, ao fazer um método DMAX, foi identificado que o limiar se encontra na velocidade de 12 km por hora, beleza? É apenas um exemplo para a gente ir raciocinar. 12 km por hora. Então, esse 12 km por hora é fundamental para eu relacionar ele com o limiar e as suas faixas de acordo com os métodos. Então, olha só o que eu fiz aqui para vocês. Eu vou separar as porcentagens em relação à velocidade, 80, 85 e vou colocar aqui até 120, beleza? Então, perceba o seguinte, 80% de 12 km por hora, é só você pegar a velocidade e diminuir 20. vai estar aqui, 9,6. Então, aqui, por exemplo, eu trabalho um contínuo moderado. Olha só, a velocidade vai girar em torno disso. Então, percebam que eu tendo essa velocidade, olha como fica precisa, interessante a prescrição do exercício. Eu vou colocar aqui para vocês uma faixa, olha só, do intervalado intensivo. Nós vimos na tela anterior que o intervalado intensivo, ele precisa de pelo menos 110% do limiar. Então, eu vou trabalhar em uma velocidade de pelo menos a 13,2 km por hora, nesse exemplo. Cada indivíduo tem a sua velocidade de limiar, beleza? Então, pelo menos a 110. A literatura preconiza limiar de lactato até 130, 140, até 150% do limiar de lactato, dependendo do nível do indivíduo, beleza? Agora, se eu quiser trabalhar um intervalado extensivo, eu vou fazê-lo na velocidade de limiar até no máximo 110. Para trabalhar o intervalado extensivo. Agora, se eu quero trabalhar, por exemplo, um contínuo intensivo, galera, eu vou no máximo até a velocidade do limiar, trabalhando em torno de 10% abaixo. Por quê? Porque o estímulo é contínuo. Como o indivíduo não tem recuperação durante o seu treino, se ele fizer acima do seu limiar, é muito provável que ele fadigue antes da hora. Certo, galerinha? Então, eu deixo um exemplo aqui para vocês, para que vocês pensem como a gente pode prescrever o exercício com uma variável extremamente importante, que é o limiar de lactato, e entender a relação que se tem entre elas, e ainda deixar a prescrição cada vez mais refinada, melhor, precisa, para que o seu aluno, o seu cliente, o seu atleta, consiga alcançar o objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que vocês já sabem que eu vou responder a todos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo!